Nada, tuas tortas é ali agora, por causa da lupa. Ah, eu acho que o pessoal já desencanou já, não? Já fez as questas. É. É que a lupa é boa, né? É, a lupa é boa. Eu vou cair aqui em cima, onde eu marquei, mas... Tô tranquilo, aqui tem um baú aqui em cima, vai vir um loot muito bom aqui. Não, não é possível. Olha aí, o que eu falei? Cadê ele? Tô um pouco mais abaixo aqui. Eu vim voando, já peguei a luva, derrubei um. Contratei o bot aqui pra nós. Linda, linda. Ah... Eu acho que ele caiu em cima da gente, eu não sei. Não, ele tava vindo, mas ele desistiu. Tem bot aqui. Acho que ele esticou aí pra frente. Ah, eu tô só olhando aqui, ali, o bot. Tá mirado em alguém. Revelou. Que isso, cara? Mano, é muito ruim. Revelou? Aonde? Cadê, cadê? Eu tô com... Aqui embaixo, ó. No U200. Parece ser o bot. Acho que tem alguém atirando atrás de você, Moj. Lá em cima. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Sentiu o poder do pinto magnético. Caraca, velho. O cara tá de pinto magnético. Falei que o loot ia tá bom aqui em cima, pô. Tu não confiou? Caraca, velho. Essa é qual? Algós. Eu tava com um packet loizinho aqui, mas melhorou agora. Opa, passo. Ó, revelou ali, hein. Ó, ó. Dei 19 só, velho. Ele tomou, ele tomou um pancadão meu. Cara, eu não me curi até agora, Moj. Ele tá... Eu também tô sem shield até agora, velho. Ele tá nadando. Tem um fugindo ali. O NPC tá atirando pro outro lado. Eu tô... Eu tô subindo de novo aqui onde a gente tava, Moj. Tá. Acho que tem alguém atrás, cara. Tô atrás dessa estatua aqui, ó. Cara, eu não consigo andar, velho. O boneco fica... Tá, tô indo, Moj. Então, peraí. Aonde que tá? Aonde? Eu acho que tá atrás dessa estatua. Talvez. Aqui na minha esquerda tem. Derrubei, derrubei, derrubei. Ali, ali. Tá caído. Ó o cara lá. Amigo dele tá aqui na direita. Tô com 40. Tá aqui em cima. O cara aqui tá em mini, velho. O cara aqui tá devolvendo. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, aqui, aqui. Tem mini. Pega aí. Só tem um. Só tem um, cara. Mais espaço. Nada, gente. É. Opa. NPC, revela, pelo amor de Deus. Não quer revelar. Tá caro. Tá aqui. É bot? Caiu. Indo. Ó. Revelou. Ali em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Tô andando. Só não tem nada pra chegar lá, velho. Tô andando. Eita. Usou o bagulhinho pra correr. Pra pular alto. Vamos esperar o NPC, Lec. Toma. Melhor voltar um pouquinho, que ele pode estar dando a volta na gente pra pegar o cartão do amigo. Sim. Como ele usou o bagulho de correr. Eu fui porque eu vi um minizão lá. O minizão não dá pra dispersar, né? Vai pegar o cartão, não. Não revelou. Beleza. Há um tempo. Tu lembra? O quê? Ah, não. Pra erro. Mas já deve estar o cartão aí, velho. O cartão demora muito. Demora bastante, né? Seja aí bem-vindo. Eu vi peito isso, meu de frente. Eu acho que ele subiu. Foi pra longe. Aí, sei lá. Meteu louco. Deixa ele. Tô com um pen. Também. Tô com um pen aqui. Pen. Achei um showdown. Legal. Usar um poder do Magneto rapidinho. Aí. Putz, isso é pump não. É, tem um showdown aqui pra tu. Cara, eu tô com um tracinho vermelho na conexão. Que droga, velho. Hum. Isso não é bom. Não é bom sinal. Desce aí que eu vou jogar showdown. Cadê tu? É, embaixo tu. Descendo. Showdown, pai. Showdown. Ah, tu jogou ali atrás. Cartão é 5 minutos. Tá zoando. 5? Não, qual é? Não é tudo isso não. Uns 3, não? Já deve estar acabando esse cartão. Não é possível. Será que esse cara pegou o cartão e vazou? Ok. 250 segundos. Caraca, muita coisa, cara. Outro showdown aqui. Eu tô... Tá, tá. Bom, vamos sair então. Bora. Eu acho que ele subiu pra lá, tá ligado? Ele tá olhando a gente lá de cima. Assim que a gente vazar, ele vem. Deixa ele. Vambora. Fica com raiva. Será que tem carro aí? Ah... Normalmente tem. Eu nem peguei o showdown, né? Tá bom. Ó. Vou só pegar essa planta aqui. Beleza. Perfect. Aí na frente. Bote. Bote. Ah. Baixa. Cdpc aqui que vende a R roxa, né? Ah... É. É outro bot. Luva. Uh, tem luva montão. Quer pegar? Pega aí, pega aí. Tá com uma guitarra? Vou deixar a pain aqui. Tu tá com pain, não tá? Tô com seis pain já. Ah, então. Tem. Estamos clean. Tinha que achar mais um magneto aí pra tu, velho. Ah, daqui a pouco a gente mata alguém com magneto aí. Tá difícil. Aí vai ser a dupla do espírito magnético. O espírito magnético voando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver então. Ali, ó. É, tem uma dupla com um medalhão. Cada um com um medalhão, tá ligado? Aham. Vou pegar a roda aqui, a prova de bala. Boa. Nitro. Eu desliga eles e eu frito. Manobra, peraí, que tinha um cara aqui. Putz, não deu a manobra certa. Vai. Estão aqui embaixo, ó. Ali, ó. Mataram o cara agora do lado da bandeira do barco. Dá pra roubar o carro deles, velho. Roubar o carro, então. Não tem, não tem. Não tem o carro dele. Nossa, a minha mira vovô. Fala aí. Pode ir, tá de magneto. Eu não dei nada ajudando, velho. Eu vou voar. Caiu um já. Tem outro aqui no deck. Beleza. É o que tá com o bagulho. Tá sem vida. Tá muito mal. Caiu. Caiu. Tem magneto e luva pra nós aí. Tudo bonitinho. Tem luva aí? Tem, tem. Esse cara aí tinha luva, pô. Não tinha, não? Não, a luva tá nesse daqui. Beleza. Ah. Magneto, tu pegou. Peguei. Tô numa nice. Então, tamo bem. Peguei a R também. Tô de lixo. Eles tinham a... Ah, não tem nada mais. Esquece. Bora. O cara usou a luva e o magneto e meus e a bolinha passei pra cima dele. Ele ficou triste. De barco pra cima. É complicado. João, ele ficou triste, velho. Deu só trocar aqui. Por essa cura aqui pra poder curar nós. Tem que entrar rápido, senão o bot rouba o meu spot. Vamos dar uma curada no carro. Relax. Agora é hora de magnetizar. Ah, tá ali o medalhão que a gente queria. Tô procurando ele. É bot isso aí, mamutinha. Não. Não, 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 não. Um não era. Vai tirar em nós. Vou magnetizar, hein. Tu tá mutado. Tô me dando dentro do carro. Não sei se eu tô não. Pra quem? Pro magneto. Mano. Fala sério, maluco. O cara... Aí, o pinto magnético. Eu acertei duas na cara dele no ar, velho. Eu vi. Eu tava carregando pronto pra atirar nele, mas tu matou. Nem precisou. Nem precisou, velho. Tô mesmo, mutão. Caraca, o escudo do magneto tá dando dentro do carro, velho. Que surreal, né? É, cara. Se acertar... Eu não sei ainda. Aí, manda pra nós aqui também, velho. Ah, desculpa. Tem aqui, sobrando aí. Vou usar o espotão. O espotão. O cara tomou a pintada magnética. Caraca, queria achar um quitão, velho. Será que tem? Tem nada. Deve ter. Passar uma bandagem dessa aqui, peraí. Carro chegando. Já vou começar a voar. Já vou... Parou no carrinho. Magnetizando. Magneto aí, irmão, mutão. Toma. Toma. Toma, acabou. O que o carassolo veio fazer aqui desse jeito? Ele tá louco, gente. Contra dois magnetos, velho. Contra dois magnetos. Não tem jeito, mano. O cara foi deletado. Ai, ai. Vai. Não, o que a gente pode fazer, mutão, é ir atrás do cara que tá com o medalhão. Tá. Tem 15 pessoas vivas ainda, tá? Gente pra caraca, viva. Ah, mutão. Usa aqui, ó. Fica full logo, ó. Foquinha. Ah, eu vi. Foquinha. Eu também fiquei com um pouquinho, mas eu falei, putz. Mas aí se a gente morrer aqui, com o minutão ali, porque a gente não curou. Deu uma leve freguicinha. Caraca, maluco. Esse carro tá com problema, velho. Tá usando o poder do magneto no carro aí, leque? Pra puxar o teto pra baixo. Boa, mano. Cara, os caras tão lá no hotel, velho. O que que esses caras tão fazendo no hotel em dois? Enchurro. Enchurro. Lá vai. Opa. Foi. Não, mano. Relaxou, relaxou que deu certo. Isso é bot, né? Não é possível. Eu acho que é. Vou nem usar o magneto mesmo. Pode usar o magneto? Já tá aqui, ó. Tonk. Cueca. Pelo amor de Deus, velho. Pra que mirar se eu posso simplesmente jogar uma bola na tela inteira e eu não preciso mirar no meu trabalho, velho? Caralho. Tá aqui, 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 tá aqui. Vamos voar? Vamos. Tá meio longe, né? Agora, eu vou voar, é, motão. Que isso? Tomei dano. Voe, voe, voe. Jogar cocô, hein? Jogar cocô. Tô no boss. Quebrei. Tá sem vida. Derrubou um. Tô tomando tiro do outro. Pra parar. Um deles foi no corteado, tá? Tô só passando o shieldão aqui pra garantir. Tá correndo. Beleza. Tá ali em cima onde eu marquei, tá? Ele tem magneto. Ok. Tá por uma. Uhul, no ar. Vem, cola. Chama. Chama. Cadê? Ó, tem shieldão aqui, tá? Ah, tá tranquilo, my friend. Mano. Não sei. Tem um... Bangzinho ali. Vamos, então. Vamos pegar o... O bagulho do... Portal aqui. Puxa o magneto e voa. Vamos. Tô vendo que tem de bom aqui. Não tem nada. Tá, tá. Tô te esperando. Vou dar um... Vou dar um extra. Um grau extra aqui pra gente, ó. Pra dar o voo do bom. É, ó. Puxa aqui o magneto. Pula e vai. Nossa senhora. Ali em cima tem um bot preso ali. Vou tomar uma magnetada só pra ele ficar ligado. Beleza. Tem tira pra cá, hein. É. Aqui, aqui, aqui. É bot esse aí, Routão. Magnetando. Ali na frente esse aí que tava atirando nele, né não? Ué. É. Não sei. Eu gastei muita caga do magneto. Tô sem magneto. Tô com medo. Você tem também. Tá, eu sei que tinha uma dupla que tava com dois carros, eu acho, e um bot, não era? Era, o maior que eu fui preto. Isso. Se bobear, tá pra ilha, mamutão. Não pode ter teste não, né? Nossa bot já foi, né? Eu nem sei onde foi parar. Deve ter agarrado em algum lugar e morreu. Acho que mataram ele, velho. Tadinho. Vamos ali pro lado da ilha, É que eu acho que esses fela da mãe tão pra lá. Fela? Os fela. Hahaha. Não é que não, mano. O detalhe é que os caras destruíram o hotel inteiro, né? O Lar do Luz. Então, eu tava fazendo um quest, eu acho. Não vê alguém lá em cima. No. Não. Não, vi ninguém. Não dá só pra olhar. SUV com três caras no Rio de Janeiro é complicado. É, mano. Corre. Corre, moleque. Aqui, ó. Carro aqui, à esquerda. Tá desceu a montanha, ele todo estrambelhado. Montão. Magneto aí, Magneto neles. Magneto aí. Já tá tomando. São eles, são eles. Eles tão com dois NPC. Explodiu. O Magneto tá pro lado errado. Tô indo aí. Tá, o fofo já caiu. Tá faltando um. Tá aqui em cima. Que que é isso, mano? Contratamos dois NPCs e olha no que deu. Deu erro no jogo dos caras, assim. Pior que eu acho que a Epic vai tirar a nossa glória agora, tá? Será, mano? Não, mas acabou de falar a eliminação aí, mano. Não? Foi nóis. Não, não, não. Foi simultâneo. Simultâne. Vai. Vamos rodar ali pra ver se eles não tão atravessando. Vou bear dentro do cemitério já, né, mano? Ali, 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 ali. Player. Yes! Vou voar, hein. Vai, vai. Já fui. Voei, voei, voei. Vou começar. De branco. Caiu. Já foi. Mano, fala sério, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que que é isso, mano? É um pinto voador. Solta, vai. Justice Orange. Cadê o outro pinto? Ai. Meu Deus, cara. Tem uma pouca coisa aqui, velho. Meu Deus, velho. É o ataque do espinto magnético. Ninguém segura, moleque. É o espinto voador. É o opções sociales. Até o segundo. Tchau.